Olá, aqui é o Vitor Palandre, estamos em mais uma aula do nosso treinamento de inteligência artificial para copywriters e agora a gente vai ver como criar uma estrutura, um curso persuasivo, um livro a partir do chat GPT, tá? Você fala assim, Vitor, mas isso não é próprio do copywriter, né? O copywriter escreve a carta de vendas, escreve os e-mails de vendas, ele não é responsável pelo produto. Aí que é um ponto, o copywriter, meia boca, ele realmente não se envolve no produto, mas o copywriter que ele quer ser fora de série, fodástico, ele tem que se envolver no produto. Por quê? Porque um produto que nasce naturalmente persuasivo, ele já é mais fácil de ser vendido quando você faz uma carta de vendas. Porque, por exemplo, se eu tiver que, se eu receber esse celular aqui, né? Pegar esse celular aqui e me falar assim, ó, Vitor, tem que ser uma carta de vendas pra ele. Eu não vou ter como mudar o produto, eu vou ter que ser uma carta de vendas quadrada, porque assim, se a câmera é X megapixel, eu vou ter que falar que é X megapixel. Se tem esses aplicativos, eu vou ter que falar que tem esses aplicativos, eu não tenho uma manobra. Eu tenho que fazer uma carta de vendas com base no que eu já recebi. Agora, se o copywriter consegue se envolver no produto, ele vai falar assim, putz, se a gente incluísse um detalhe aqui em ouro, a gente conseguiria vender muito mais. Porque aí na carta de vendas eu diria que é o único celular que já vem com ouro. Aí beleza, então vamos incluir o ouro. Por quê? Porque eu consigo mexer no produto. Entende? Então você consegue já criar ou mexer no produto com base no que você vai... No que você quer vender. Então você tem um curso. O cliente chega com um curso. Olha, eu quero vender isso aqui, pá. É um curso que já tá gravado, já tá pronto, já tem todos os bônus. Você como copywriter vai olhar assim e falar, beleza, eu vou ter que falar desse módulo, eu vou ter que falar desse bônus, eu vou ter que de algum jeito deixar isso persuasivo. Esse bônus tá uma porcaria, mas eu vou ter que de alguma maneira deixar ele legal. Ok, beleza. Agora se o cliente chega assim, olha, eu tenho aqui um escopo de um produto, mas assim, não tá pronto ainda. Você como copywriter pode ajudar esse cara a falar assim, olha, cria um bônus sobre receitas saudáveis, porque essa é uma dor do público. Aí o cliente vai lá e cria um bônus sobre receitas saudáveis. Aí você fala assim, pede aí, ó, dá uma garantia de que se não tiver resultado, você vai pagar uma consulta dele com uma nutricionista. nutricionista interna. Ô, esse bônus é legal, o cara vai lá e inclui o bônus. Aí quando você vai escrever a carta de vendas, você já pensou assim, bom, eu já criei um e-book de receitas saudáveis que é pra driblar essa objeção. Eu já vou oferecer essa garantia de que se não tiver resultado, eu vou pagar uma consulta pra ele, pra ele ter a certeza de que ele tá bem assessorado pela nossa equipe médica, nossa equipe de saúde. Entende? Então você já consegue criar uma carta de vendas que encaixa de maneira nativa com o produto. Quando o produto é entregue e você tem que escrever a copy, você tem que se desdobrar pra sua copy aproveitar o que de melhor o produto tem. E aí você tem pouco espaço de manobra. Então por isso que o copywriter que se envolve no produto ou tem o poder de decidir mudanças, decidir reengravações, decidir reedições, ele vai conseguir assim criar copies melhores. se ele, claro, tiver experiência também nessa área. Beleza? Bom, então como que a gente pode usar o chat de IPTP é isso? Você pode dar alguns comandos pra ele, como por exemplo, escreva tópicos para criação de um curso sobre estoicismo. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Cara, aqui estão alguns tópicos para um curso sobre estoicismo. 1. Introdução a estoicismo. 2. Os três grandes estoicos. Sêneca, Epitetui e Marco Aurélia. Isso significa viver de acordo com a natureza, explorando o conceito de Físicas. Tá. Aí ele vai trazendo, olha que legal, ele tá trazendo aqui praticamente todos os módulos que a gente pode ter em um curso. Então, ele tá trazendo aqui, estudo de casa, aí você fala assim, muito bom. Muito bom. Aí você pode falar assim, e quais bônus eu posso incluir neste curso? Aí vamos ver o que ele vai trazer. Uma ótima pergunta, o que estão algumas ideias de bônus? Uma lista de leituras recomendadas. Exercícios práticos para aplicar as técnicas estoicas, como a meditação e o premeditatio malorum. Preparação para o pior. Acessa a comunidade online. Então, ele tá trazendo até os bônus. Olha que da hora. E aí você pode pedir pra ele o seguinte. Nossa, quanto bônus. Olha, ele não para mais. É bom que você pode falar, alguns são ruins, outros são bons, e você consegue assim, mudando. Agora você pode falar assim, Crie um cronograma de aulas baseado nos tópicos que você criou sobre o curso. Vamos ver o que ele vai trazer. Semana 1, introdução a estoicismo. Aí ele traz as aulas. Aula 1, aula 2, aula 3. Semana 2. E ver de acordo com a natureza. Aula 4, aula 5, aula 6. Então ele vai trazendo o curso completo, inteiro, inteirinho pra você. Vamos aguardar aqui. Ele fazer o trabalho pesado pra gente. Então pensa assim, Ah, Vitor, mas eu sou especialista em estoicismo. Eu já sei tudo o que tem que falar. Mas, poxa, a gente tem que ser mais, assim, a gente tem que ser mais humilde e também mais preguiçoso. Nos dois pontos. Por quê? Humilde porque às vezes ele vai trazer ideias pra gente. Por exemplo, eu já gravei muito sobre marketing digital e copy. Mas tenho certeza que ele vai me trazer, às vezes, ideias, conceitos, tópicos que eu esqueço, que eu não acho que seja importante, mas realmente é. Porque nós temos vícios, né? Então, todo professor tem vício. Acha que o que ensina é importante. Esquece de outras coisas importantes. Então, é legal ter também uma visão de fora. E preguiçoso por quê? Porque, pô, a gente tem um negócio montado. É mais fácil você partir daqui e você ir adicionando e alterando do que você partir do zero. Não é verdade? Beleza, aqui é uma sugestão de cronograma. Tá. Beleza. Aí você pode falar pra ele o seguinte. Escreva o roteiro de aulas da semana 1. Vamos ver o que ele vai falar. Com certeza, aqui está um roteiro de aulas pela semana 1 do curso. Semana 1 do curso, dos tópicos, sem mudar a introdução, objetivo do curso, visão geral, filosofia histórica, história, conceitos e principais ensinamentos. Então, aqui, ele pega a aula 2. Certo? Que é o que a gente pediu. Olha que louco. Então, a gente pediu no começo aqui, tópicos. A partir desses tópicos, a gente pediu bônus. A partir disso aqui, a gente pediu para ele trazer o cronograma de aulas. Então, ele já trouxe as aulas organizadas e os módulos. Aqui, a gente está pedindo para ele trazer um cronograma. Então, ele está pegando essas aulas, essas três aulas que ele trouxe, e ele está destrinchando para você. Olha que da hora. Então, você já vai saber até o que abordar. A história do suicídio, conceitos básicos, fizes, logo, virtude, eu, daimônia, entre outros. Os três grandes históricos, biografia de cada um dos três, visão geral de suas obras, análise de citações e trechos. Aí, você continua. Escreve o loteiro de aulas na semana 2. Então, ele montou para você a estrutura, ele montou as aulas e os módulos, e agora ele está falando o que você tem que ensinar em cada aula. Olha o nível de precisão que você consegue atingir para criar um produto usando o chat GPT. Então, a partir daí, você consegue pegar tudo isso e você fala assim, beleza, bom, eu acho que ele viajou aqui, eu não acho que é importante ensinar sobre Marco Aurélio, porque o nível meditações é muito ruim, né? Nossa, que ninguém, que nenhum histórico me ouça, senão me mata amanhã, né? Estou brincando. Mas, beleza, o cara quer tirar Marco Aurélio. Vai lá e tira Marco Aurélio. Ah, o cara quer ensinar sobre os livros da atualidade porque ele gosta mais. Beleza, o cara inclui o módulo, mas é legal que você tenha essa maleabilidade, você consegue brincar com o que o chat GPT te dá, com o que a experiência te dá, com o que você gosta, com o que você acha importante. Ou então, você tem um diferencial, você é muito especialista em Sêneca. Você vai lá e cria um módulo só de Sêneca, porque você é um grande especialista nisso e aí reside em um dos seus diferenciais. Então, beleza, eu achei que o chat GPT me deu bons módulos, mas eu quero pegar um só para Sêneca. Quero pegar um só para o livro Meditações do Marco Aurélio porque é um dos principais livros de toicismo e muitas pessoas não conseguem compreender porque o Marco Aurélio escreveu de um jeito que parecia um diário. Na verdade, era um diário dele. Então, muitas coisas ali são meio difíceis de compreender, não fazem muito sentido e eu quero ensinar o livro. Beleza. Entendeu? Então, você consegue ter esse jogo. Mas olha que da hora, né? E aí você pode cada vez mais ir adentrando. você pode falar assim, qual a maior dificuldade de um aluno ao aprender estoicismo? Aí vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente. Uma das mais dificuldades que o aluno pode enfrentar a aprender estoicismo é a sua aplicação prática e situação do cotidiano. De fato, é difícil aplicar o estoicismo no dia a dia, né? Então, com base nisso, você fala, bom, beleza, se essas são as maiores dificuldades de um aluno, eu vou então criar um módulo para cada uma dessas dificuldades. Eu vou criar um bônus que aborde cada uma dessas dificuldades porque eu sei que são objeções, que são desafios que eles têm muito grandes. Beleza, então você vai lá e cria. Então você consegue ir perguntando para ele e assim você vai desenvolvendo. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, resumo de meditações do Marco Aurélio. Meditações é um livro escrito pelo Imperador Romano Marco Aurélio, século II, que tem reflexões sobre sua vida, uma hora importante da filosofia estoica. Beleza. E aí ele vai trazendo todos os detalhes. Vamos esperar ele trazer todo o resumo. A Prática da Meditação Resumo Meditações é uma obra essencial da filosofia histórica que fornece um guia para uma vida virtuosa. Aí a gente pode pedir para falar assim, quais os conceitos de meditações, quais os conceitos mais importantes do livro Meditações. E aí a gente consegue assim também ter uma noção. Beleza, eu vou ter um módulo só de meditações. Ok. Quais os conceitos que não podem faltar nesse módulo? A importância da virtude. Olha que da hora, que bacana. Aceitação da transitoriedade da vida. Marco Aurélio nos lembra que a vida é muito curta e transitória. Tudo que temos é o momento presente. Autocontrole. Então aqui a gente já pode abstrair um pouco. A gente pode falar assim, bom, legal, eu acho que cada um desses, um, dois, o três, o quatro, a importância da virtude, transitoriedade da vida, tudo isso pode ser uma aula dentro de um módulo de meditações. Então eu faço uma aula sobre cada um dos principais conceitos do livro. Já dão aí cinco aulas. E eu posso pedir para ele trazer mais conceitos. Eu quero que você traga mais conceitos importantes. Ele vai trazer. então vai te ajudar a construir cada vez mais um conteúdo massa. Eu até peguei estoicismo porque eu tenho uma tatuagem histórica. O Memento Mori aqui é uma tatuagem que fala sobre lembre-se da morte. Então é basicamente um pouco de estoicismo. Um pouco não, muito de estoicismo. Que a vida é curta, tem que aproveitar, viveu agora, não se estressar com situações que estão fora do nosso controle. E toda essa filosofia histórica aí que é difícil aplicar mas é essencial na minha visão para uma vida mais leve. Bom, então é isso. Aqui a gente conseguiu criar praticamente um curso completo de estoicismo, cronograma, os bônus, as aulas, o que colocar em cada aula, os conceitos mais importantes, as maiores dificuldades dos alunos. Agora basicamente é o trabalho do professor ali de organizar. E a ideia é a mesma. Então um curso, um livro, a ideia é a mesma. Em vez de aulas, a gente chamaria de capítulos. Então assim, a ideia é mais ou menos a mesma. Tem gente até que escreve em livro, né, com o chat de PT. A gente poderia, por exemplo, falar aqui, de certe, aqui, vamos pegar esse aqui, de certe sobre a ética no estoicismo. De certe sobre a ética no estoicismo. Vamos ver aqui. Aí ele vai dissertar sobre, ele vai falar sobre a ética, um dos pilares fundamentais da filosofia histórica. Para os estoicos, a ética é a arte de viver bem, e virtuosamente. É baseado em conceitos como a natureza, a razão, a virtude e o dever. Um dos princípios éticos fundamentais é o conceito de que a natureza humana é dotada de razão. Periporó, periporó. Então aqui está também, se fosse escrever um livro, ou então se você quiser colocar uma descrição em alguma parte, você pode pedir para ele dissertar, depois você copia e cola. Então você pode fazer um livro com base também no chat de PT, que está se tornando um caminho muito comum no mundo inteiro. No Brasil ainda está meio devagar, mas lá fora está sendo já muito utilizado. Aí beleza, você vai lá e copia isso, aí isso é uma parte lá. Aí você, pô, eu quero que agora ele fale sobre a importância da virtude. Então dissete sobre a importância da virtude na visão de Marco Aurélio. Ele vai trazer mais um textão. E assim você vai juntando os textos e fazendo um conteúdo completão. fechou? É isso então, espero que tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, é só falar. Bora para a próxima continuar aprendendo mais e mais comandos que vão ajudar nós copywriters a ganhar mais dinheiro utilizando a inteligência artificial. Até breve. Tchau, tchau.